Os cenários de desafios previstos para o dólar nos próximos meses podem fazer uma verdadeira limpeza de E3 na Bolsa Brasileira. E se você não souber interpretar os dados, notícias econômicas, para transformá-las em cálculo de mercado e gerenciamento de risco, você certamente fará parte dessa estatística negativa. Durante seis pregões, você poderá acompanhar a minha sala de operações ao vivo, aprender como interpretar as notícias e dados econômicos e ver como os cálculos de mercado servem como um GPS durante as operações de dólar. Se você quer ver isso funcionando na prática e garantir a sua continuidade no mercado, inscreva-se para acompanhar durante seis dias de mercado aberto ao vivo na minha sala de operações. Então, clique no link abaixo para garantir o seu lugar na sala. Aguardo você!